Bem-vindos a todos vocês que nos acompanham aqui na Equilibre Cursos. Este vídeo é só para passar uma informaçãozinha a respeito dos vídeos de Unity. Os vídeos já disponíveis no canal, de 1 a 17 de Unity 3D, vão ser substituídos, mas não no sentido de que eles sumirão e virá algo no lugar deles. Não, eles vão continuar no canal, mas a série recomeçará do zero. De início será algo voltado aos iniciantes, vídeos básicos. Nós passaremos novamente por coisas que já passamos nos vídeos que estão no canal, mas dessa vez explorando melhor tudo, com mais detalhes. O vídeo terá ilustrações, terá explicações. E mais para frente nós vamos entrar em assuntos intermediários e avançados. Esperamos que vocês compreendam e esperamos que vocês gostem do resultado deste recomeço. Um abraço e nós nos vemos nos vídeos de Unity. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.